A arte nordestina de desenhos em couro é uma forma de expressão artística tradicionalmente praticada na região nordeste do Brasil. Essa técnica consiste em entalhar desenhos e padrões ornamentais em peças de couro, criando belas e detalhadas obras de arte. Os desenhos em couro têm raízes históricas e culturais profundas não só no sertão da região do nordeste do país, onde a atividade pastoril era predominante, mas além dele, como veremos. Inicialmente, essa técnica era utilizada na confecção de objetos utilitários, como celas, arreios e alforges, todos ligados à antiquíssima profissão do vaqueiro, mas, ao longo do tempo, ela evoluiu para uma forma de arte decorativa e indumentária, resultando, como diz Euclides da Cunha em sua obra Os Sertões de 1902, numa armadura de couro. Os artesãos nordestinos que dominam essa técnica são conhecidos como vaqueiros artesãos ou, ainda mais poeticamente, como cavaleiros cantadores. Eles possuem habilidades excepcionais em entalhar couro e criar desenhos intrincados que representam a cultura e o ambiente, bem como a herança da região. Os desenhos são inspirados em elementos herdados da cultura ibérica, da fauna e flora local, além de figuras religiosas, cenas de festas populares e lendas regionais. O desenho de couro é o desenho de ornamento do coureiro produzido no sertão do nordeste brasileiro por mestres coureiros. Enquanto desenho e ornato, o desenho de couro é tradicionalmente produzido para compor os apreteixos fundamentais da profissão e da aparência do vaqueiro, sua vestimenta de couro e sua cela, também de couro. Há famílias em que, por pelo menos três gerações, o ofício de mestre coureiro é transmitido hereditariamente de pai para filho, enquanto os demais vão vaqueirar. Como diz o relato do coureiro, seu Antônio, natural de Serra Talhada, em Pernambuco? Meu pai nasceu. Ele era de 1901. O pai dele era um celeiro também. Celeiro fino. E o pai dele, com o pai dele também. Olha, eu já nasci pronto. Ninguém me explicou nada de couro. Nada. De qualquer profissão que eu olhar, eu faço. As origens dessa arte e desse costume podem ser rastreadas até os tempos coloniais, que por sua vez são a gênese da cultura pecuária do nordeste, após a cultura canavieira. Mesmo nos primórdios do Brasil Colônia, durante sua época de produção de cana e engenhos, onde a pecuária não era tão desenvolvida ou relevante, há a menção de um certo tipo de peça de couro trabalhado com ornamentos, de origem ibérica. No inventário de 1572, pertencente a um engenho de açúcar no interior de Segipe, consta dois guadamecires e uma guardaporta, que talvez sejam as referências mais antigas de um couro trabalhado no Brasil, especificamente o chamado guadameci, também conhecido como couro dourado espanhol. Essa informação é de vital importância para nós, pois ela nos leva diretamente às origens ibéricas da arte da coreoplastia nordestina, uma origem que não é só portuguesa e espanhola, como veremos, mas também islâmica e andaluza nos seus primórdios e desenhos. O guadameci, mencionado na fonte primária de origem hispânica, por sua vez, se executava a partir do couro de carneiro, também chamado de bagana, mais delicado e apropriado para o uso de forração de paredes. E na introdução de El Antigo Arte de Guadameci e Sus Artífices, José Maria Madurell Marimon apresenta o que são os guadamecis e diz que também são conhecidos como cordovans, ou couros decorados. Péres curtidas douradas e gravadas, distinguidas com o nome característico de guadamecis. O cordoban que Marimon cita é, na verdade, unicamente o couro caprino talhado, enquanto guadameci pode ser qualquer outro couro de qualquer outro animal trabalhado. O talhado, que é citado em outras fontes como sendo um terceiro tipo de trabalho de um couro vindo da Espanha, também é chamado de calado. Se distingue da técnica guadamecileira por conseguir seus volumes pelo negativo dos seus vazados, isto é, o talho, o sugo, aberto no couro. Segundo estudos recentes, o termo guadameci pode ter duas origens distintas, ambas, todavia, islâmicas. A primeira seria o nome de gadamecis, uma cidade na Líbia que era o lar de curtumes e exportador de peles e couro para lândalos. A segunda, tida como mais provável pelos estudiosos, é que o termo teria uma vinculação com o adjetivo wadalemacir, que pode ser traduzido como a condição daquilo que possui cores vivas, como também estilo de elaboração do que está com ramas, portanto, sendo um termo descritivo do estilo e do trabalho. Pereira nos dá ainda uma confirmação, mais do que clara das origens andalusas o trabalho em couro. No campo dos lavradores, realizados por goiva e invecorante, encontra-se uma série de ornamentos devedores ao legado islâmico. Essa estilização é continuadora daquela iniciada no califado, que se prolongou até o sultanato de Granada. Mesmo antes dos especialistas espanhóis no manejo do couro em si serem diferenciados dos mestres do guadalemacir, este já era citado em documentos municipais em Coimbra, Portugal, desde 1145, em uso de calçados, isto é, botas douradas chamadas de gudemicis. Na Córdoba do final do século XVI, documentos atestam a onipresença do trabalho de um guadalemacileiro, não apenas em acessórios de couro relacionados à cavalaria, mas também em paredes, mesas e guardaportas, alguns permeados dos chamados motivos mudérrares, isto é, um estilo islâmico pertencente aos mouriscos vindos de Alândalos. Dentre todas as aplicações da arte do couro trabalhado, uma em particular nos diz respeito, a do trabalho em celas e artefatos militares, estojos, baús, arcas, maletas, celas de moldar, indumentária popular, as adargas, os escudos de guerra muçulmanos oriundos da cavalaria andaluza, todos objetos de uso e interesse militar, desde o período muçulano. Em Portugal, o estilo mudéjar na arte do couro lavado português dão relevo à herança islâmica deixada no Rar Belândalos, de que Portugal é o herdeiro. Ainda hoje, a cela muçulmana é o método de equitação artística da alta escola de montaria portuguesa. Tais motivos, transformados nos sertões do Brasil em pleno século XX, se encontram inclusive nas fotografias dos cangaceiros, chapéus de aba levantada, na única peça de couro que usavam, e bem como no encouramento mais rico e elaborado de usos dos vaqueiros, ainda em produção pelos mestres do couro sertanejo. A pesquisadora Surya Seisha Neiva localizou apenas um curioso motivo mudéjar e que sobreviveu na estética do desenho de couro nordestino, um desenho em costura localizado numa peça de uso do vaqueiro chamada guarda-perito, de autoria de seu expedito celeiro. Um famoso mestre em coreoplastia, de Nova Olinda, no Ceará, em um encouramento rústico, segundo o mesmo. Neiva ainda relembra, a partir disso, do uso da planta baixa, básica, de palácios muçulmanos e mesquitas no guarda-peito, que como diz seu nome, serve de peitoral e lembra um pequeno avental. Todavia, os motivos do guarda-peito não são de longe os únicos motivos descendentes daqueles do alandaus ibérico. O uso de estrelas de seis e oito pontas ou chapéus de couro, tipicamente sertanejos, também é tido por muitos como de herança islâmica. Popularizados principalmente pelos assim chamados cangaceiros, os notórios e místicos fora da lei do Nordeste, ele foi introduzido na cultura popular fora do Nordeste pelo famoso cantor e compositor Luiz Gonzaga. É justamente essa estrela que simboliza a interferência de Luiz Gonzaga no desenho de couro que reescreveu a memória dos chapéus cangaceiros, usando estrelas salomônicas de seis pontas, com um encouramento em vestido de vaqueiros e com chapéus de cangaceiros estampando as estrelas de oito pontas islâmicas chamadas de Isparia, ou Zuhara, que inclusive decorava as moedas do califado Omíada de Córdoba. A partir de Gonzaga na cultura popular, o cangaceiro passou a usar o encouramento e o vaqueiro passou a ter o chapéu de cangaceiro com a estrela de Davi, com a estrela de Salomão e coroa, resultando numa intercalação destas vestimentas. Além das estrelas, há também as essadas, que são motivos que seguem padrões estilizados em SS, ainda muito comuns na arte de couro nordestina, e que podem ser traçados, sem nenhuma dificuldade, à arte moura e mourisca da Península Ibérica, especialmente até a já citada couraria dos Guadamessis. Essa tal arte, essada em couros, tem paralelos com outras, não necessariamente em couro, mas presentes tanto na arquitetura islâmica dos períodos Omíadas e Abácidas, como na Península Ibérica Islâmica, em Medina Talzahara e na Mesquita de Córdoba, além da arte produzida no período Taifa. Infelizmente, com a modificação da paisagem e dos modelos de produção da pecuária na região do Nordeste, a profissão de vaqueiro e, consequentemente, a de coreiro, e sai em estado de extinção, uma vez que não se usa mais cavalos para pastorear o gado, levando à morte das profissões de vaqueiro e celeiro e coreiro, todas intimamente ligadas, como podemos ver. Fato esse, que leva pouco a pouco à morte da arte ibero-mussulana de trabalho de couro que se fez presente desde a Idade Média e acabou chegando no Brasil, seja em chapéus, roupas ou celas para cavalos, apesar de haver uma tentativa de valorização dessa importante herança cultural, como foi o caso do já citado senhor Expedito Celeiro. Hoje, o traço de desenho de couro mais conhecido no país é o dele, recebendo em 2006 o convite da Grife Cavaleira para desfilar na São Paulo Fashion Week. Expedito Celeiro faz também uma coleção de bolsas e sapatos para a marca Cantão e já produziu figurinos para o filme O Homem que Desafiou o Diabo, de Moacir Góes, em 2007. Conta também com um ateliê onde produz a arte da coreoplastia conforme seus ancestrais se passaram, provavelmente remontando numa linhagem ininterrupta que vem desde o período islâmico da Península Ibérica, um verdadeiro oásis de cultura nessa paisagem cada vez mais árida que a cultura e herança histórica do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de cursos, onde você terá acesso às mais variadas aulas sobre diversos temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso, assalamualaikum, até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.